Música Oi gente, aqui é a Ebiceira, muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Desafiando a Vida E é o seguinte galera, no último episódio nós fomos lá e pegamos... Nossa, 34, não sabia que era tanto assim Ah, não vou usar essa madeira não, vou usar agora o carvão que a gente pegou lá Eu achei que a gente ia pegando bem menos galera, bem 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 menos cara Mas caraca, isso daqui já vai dar pra fazer muita coisa Sério, eu tenho que aprender a mexer com isso daqui cara Isso daqui, não tem lugar pra botar outra coisa, tá ligado? Só ser? Ah, pera aí Não? Não velho, não tem nada por enquanto, tá ligado? É isso e ponto final Não tem o que fazer, tipo eu coloquei o balde no lugar, não tem outro lugar pra colocar item nenhum Se pá tem que tá conectado na energia, não sei Mas bom galera, vamos começar a fazer aqui os nossos blocos de dimas, de iron né Pra gente poder fazer os nossos... as nossas coisas velho Eu preciso de só mais dois blocos de iron pra gente fazer a nossa geladeira, tá? Geladeira vai ser muito da hora a gente fazer Eu estou ansiosa pela geladeira cara Bom, zumbizão Menos, aquela, aquela... meu Deus, menos, bem menos Vamos lá, olha só, a gente tem que terminar Isso daqui cara, isso daqui é uma coisa que não está feita ainda Eu tenho que pensar no que eu vou fazer lá embaixo Nossa, mano, acabei de ter uma ideia Acabei de ter uma ideia Vamos bater um papo aqui enquanto os irons zoar O que vocês acham da gente fazer? Ah, caraca, eu não sei se isso vai ser uma boa ideia Um parque de diversões lá embaixo Um parque de diversões Ou, sei lá, um cinema Ou, sei lá, um... Mano Um... um... oceano com um barco Mano, a gente tinha que fazer um treco Nossa, eu vou fazer um treco muito épico lá embaixo, cara Vamos fazer um treco muito épico, beleza? Um bagulho tipo que ninguém imaginaria que teria embaixo da nossa casa Nossa, eu estou muito afim de fazer isso, cara Estou muito afim de fazer isso, sério Vai ficar... nossa, vai ficar muito top, na moral Vai ficar muito top Ah, olha só Boa, já fizemos aqui Então já dá pra gente fazer a nossa... A nossa geladeira Ó Vamos lá, deixa eu colocar aqui então Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Precisamos de carvão De... Precisamos de um baú Um baúzinho aqui, ó Blup E também de uma fornalha Blup Aê, beleza Bonito Maravilha, mano Maravilha Vamos lá, então Não era isso que eu queria apertar R Aqui, beleza Colocamos tudo aqui Agora nós colocamos um aqui E colocamos um aqui Bang, galera Fizemos nossa geladeirinha, cara Nossa geladeirinha, cara Eu vou botar aqui mesmo Ah, aqui, aqui Aqui Meu Deus, que lindo, velho Que lindo, sério Ah Aqui embaixo dá pra fazer o que aqui embaixo? Gelo Ah, dá pra congelar, velho Como que a gente faz isso? Não sei Eu vou procurar saber como que mexe isso aqui Tá, de qualquer forma Vamos colocar nossas carnes cruas aqui em cima Só pra fazer um charme Só pra fazer um charminho Que a gente tem um freezer Batata também Que ela tá crua Ver se tem mais coisa aqui Ah, carne podre não Que vai estragar as outras comidas, né É, cara Olha só, galera Que bonito que ficou nosso freezer, cara Cheio de coisa Cheio de coisa Bonito pra caramba Eu gostei Gostei E vai dar pra gente fazer mais coisa Ah, não Não vai dar pra fazer mais coisa Acabou nossos blocos agora Meu, precisa de muito iron Muito iron Muito, 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 muito iron Bom, galera O que que eu vou fazer agora? Eu vou procurar Outros, outros trecos Agora eu vou fazer, tipo Ai, caraca Vamos pro Nether Vamos pro Nether Que a gente precisa de muito quartos, cara Mas antes eu vou dormir Antes eu vou dormir Porque tá muito Tá muito de noite Tá muito de noite E a gente pode morrer pra mob E aí eu vou pro Nether novamente Que eu preciso pegar muito quartos, cara É muito quartos Muito, 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 muito quartos Que eu preciso pegar Porque é muito As coisas são feitas de quartos E eu preciso de várias bancadas Enquanto eu só fiz duas, tá ligado? Precisava de pelo menos umas Cinco bancadas, cara Mas vamos lá, galera Vamos pro Nether Que o Nether vai ser o nosso local agora De... Ai, quase... Ai, eu achei que eu ia deixar a comida Oi, Creeper Sua visão Nossa, mano O Poki matou tudo isso de Creeper Pra conseguir aquelas pólvoras? Ele nem... Acho que ele nem percebeu Ó, o Creeper Mano, o pior que a gente vai voltar aqui O Creeper vai estar aqui, né, velho? Esse qual é o pior Ah, o Gash, filho da mãe Que tava aqui da outra vez Ah, meu Deus, velho O Gash tá do meu lado O Gash tá do meu lado O Gash tá do meu lado, galera Calma Calma Vem, Gash Vem, Gash Vem, Gash Vem, Gash Vamos rebater Rebater, rebater Não, 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 não Filho da mãe Calma Calma, rebate, rebate, rebate Rebate, rebate Rebati, velho Acho que é só uma Acho que é só uma Ah, não Caraca, mano Eu preciso rebater o Gash, galera Mano, eu quero matar esse Gash, velho Mano Tá de sacanagem, né, Gash? Caramba O que a gente vai fazer agora, galera Com esse Gash chato aqui do caramba Gash chato do caramba, velho Só me foca Olha a focadinha Olha a focadinha que ele tá dando Mano, esse zumbi pigman aqui Ele é bravo Ó, o Gash foi pra lá O Gash foi pra lá Vamos aproveitar Pegar quartzo Mano Gash chato do... Meu Deus, velho Gash chato do caramba Meu Deus Eu jurei que o zumbi pigman Tinha atacado bola de fogo em mim Eu tava tipo, what? Meu Deus, cara Tá vindo daria umas bolas de fogo, cara Mano, volta aqui, Gash Chato do caramba Por que você não desce? Tá com medo? 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 Matei Chora pra nós, Gash Olha, eu matei o Gash? É isso mesmo? Ah, já foi bem mais forte, hein, Gash? Já foi bem mais forte, hein, Gash? Caramba, eu tô feliz que eu matei o... Galera, eu falo caraca E tipo, às vezes parece que eu falo palavrão, tá ligado? O palavrão que é parecido com caraca Mas eu não falo palavrão, tá bom? Não pode falar palavrão É feio Então, quando eu falo caraca Pensa que é caraca Se você entendeu outra coisa, na verdade eu não falei Falei caraca Tá bom? É que eu falo caraca E aí eu tipo, paro no meio Tipo, eu falo caraca Entendeu? É nóis Então vamos lá Caraca, tem bastante quartos aqui, galera Vamos pegar Graças a Deus matei aquele Gash Gash Aquele Gash Porque tava... Tô falando que ele tá soltando Tô falando que esse bicho tá soltando bola de fogo Tô falando que ninguém acredita em mim Meu Deus, quase que... Meu Deus, quase que eu caí na lava, mano Estão uns buracos muito tensos aqui, cara Tá, beleza Vamos pegar aqui então Quartoseta Quartoseta Vamos lá Boa Tem bastante quartos até Vamos apagar esses foguinhos Vamos apagar esses foguinhos Porque eles vão ser ruins pra gente, cara Porque fogo não é bom, né, cara? Fogo já não é bom Não sei nem o que eu tô fazendo em inferno Porém, a gente precisa de quartos Precisamos de quartos E... E é nóis Vamos lá Eu tenho pouco quartos ainda, cara Ruim que cada um vem um de quartos, tá ligado? Isso é horrível, cara Tinha que vir mais Tinha que vir mais quartos, cara Mas ok Acho que a gente pegou bastante quartos agora Olha só Olha só Mano Tomara que não tenha mais Gash, velho Porque Gash é um bicho muito chato Tem bastante quartos aqui no inferno, né, velho? Ó Boa Boa Peguei mais Mano, o bom é que o inferno não é um lugar perigoso Ele é perigoso se você... Bate no zombie pigman, mano Se você não bater no zombie pigman Não é perigoso Porém Tem esses buracos, né? Eu acho que o mais complicado do inferno é esses buracos Que do nada você nem vê se caiu na lava Isso é complicado Aê, boa Beleza Beleza Cara, a gente já tá com quase 50 Quase 50 Boa Aê, GG Boa Já tamo com bastante, cara Já tamo com bastante Quase um pack de... Ah, aqui tem mais Aqui tem mais Boa Vamos pegar só mais esses daqui E a gente já volta pra casa Pra fazer o nosso trequinho Que precisa de quartos Que eu não lembro o que que é Só mais pegar esse bolinho aqui, galera Aqui Deixa eu pegar aqui Ó, já um pack 1, hein Um pack 1, velho Mano, tá caindo no fogo, velho Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá caindo lá embaixo no fogo Aqui, boa Boa, boa, boa Boa Beleza Pegamos bastante, cara Desse aqui Ai, meu Deus Eu me perdi do portal Eu me perdi do portal Eu me perdi do portal, galera Aqui, boa Tá ali Caraca, tem muito quartos aqui, velho Se eu precisar de quartos Eu vim pra cá Aqui tem muito quartos ainda Tem muito quartos, cara Beleza Então eu vou voltar pra... Olha, parece que aqui Mano, acho que tá no modo hard Não é possível Porque eu tô perdendo muita fome Tô perdendo muita fome, cara Vamos voltar pro nosso querido lugar, então Nosso lugarzinho Aqui Belezinha Deixa eu apagar esse fogo aqui Que o Ghast botou Antes que dê algum acidente aqui Né, velho Vamos Vamos... Ah, mano Pera, 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 pera Tem um Creeper Bem no bagulho Então A gente tem que chegar lá E já vazar Ah, Creeper Maldito É? Por que você não ficou coladinho no spawn? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Por que você não ficou coladinho no portal? Boroco Nossa, durou por 3 de pólvora, velho Caraca Tamo bem, hein Tá, então Eu já vou fazer bloco de quarto, galera E aí já vai ser muito GG, cara Deixa eu fazer Eu quero fazer... No momento eu quero fazer estante, cara Estante Ó 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 10 11 13 14 15 16 17 Boa, cara 17 blocos de quartzo Aí tem mais 2 aqui Dá pra fazer 18 E aí tem mais um pouquinho lá no baú que eu sei Mais um pouquinho de blocos de quartzo, né Ah, aqui Ah, tinha um Sensacional Obrigada Uh, tem mais 17 aros aqui, velho Tem mais 17 aros Já bota pra... Pra... Pra queimar, então Já bota pra queimar, então Boa Vamos fazer agora a estante Como que faz a estante mesmo? Borcão de cozinha? Não, cara Lava-luças Lava-luças Vou fazer isso daqui, velho Fazer isso daqui Ah, mano Faz muita barra isso daqui, velho Fazer uma lava-luça, galera Ó Não é difícil, cara A gente precisa de uma fornalha Só a fornalhinha Vai, por favor Ah, boa Aqui Boa, vamos lá Fornalhinha Só fazer a fornalhinha Calma, deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar O que eu vou fazer na vida Ah, mano Para, eu tô apertando o E Boa Beleza Fizemos aqui Agora fizemos a... Ah, mano Você tá dessa cara Acho que eu não fiz a fornalha, velho Não fiz a fornalha Bom, vamos lá Vamos de novo Mais uma tentativa, galera Aqui 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 E aqui Boa Fizemos 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 Boa, galera Censa 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 Conseguimos Fazer a nossa lava-louça Ó Deixa eu ver Olha que da hora Deixa eu ver isso aqui Ah, eu vou ver como que funciona, galera Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Beijo pra vocês E Falou Boa 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 Boa